O Cade Único é o banco de dados onde o governo federal faz o monitoramento da necessidade de cada família cadastrada e encaixa as mesmas em algum projeto que atende as suas necessidades. Vamos dar a orientação para que aquela família, para que aquele grupo de pessoas não venha a cair num crime ou numa situação de maior necessidade social. Então o CRAS faz todo esse atendimento. Dentro do CRAS nós temos o centro do idoso, dentro do CRAS nós temos o fortalecimento de vínculo, dentro do CRAS nós temos o serviço de distribuição das cestas verdes, dentro do CRAS nós temos o atendimento aos cursos, vamos supor agora no mês de março, dia 6 de março, nós vamos dar um lançamento num outro projeto importante, que é o projeto Hoje Recebi Flores, que são para mulheres que são agredidas. Então o CRAS faz um trabalho de prevenção, ele é uma orientação para a comunidade. As famílias precisam estar atentas a deixar sempre o cadastro atualizado para estarem recebendo os benefícios. Ela mantendo o cadastro dela atualizado, ela pode estar tendo direito a esses programas. Às vezes a família pode não se enquadrar em um programa, por exemplo, como o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, porém ela pode estar se enquadrando em outros programas. Então assim, o cadastro único, para a família se enquadrar, ele tem que ter uma renda. A renda máxima que a família deve ter é de até 3 salários mínimos. Se a família estiver ganhando além de 3 salários mínimos, ela não se enquadra no cadastro único. Por quê? Porque ele é um programa, um cadastro para as famílias de baixa renda. Então o governo considera famílias de baixa renda as famílias de até 3 salários mínimos, a renda total, ou então meio salário mínimo por pessoa na casa. Porém, dentro do cadastro único há os outros programas. Cada programa tem uma renda per capita para poder participar. É uma renda para o Bolsa, uma renda para o Dejove, uma renda para a carteirinha do idoso. Então cada programa tem seu critério. Não significa dizer que se a família tem cadastro único, ela vai conseguir o baixa renda de energia. Não, cada programa tem seu critério. Então a família procure nós aqui no CRAS, para que ela possa estar se informando e saber quais programas ela pode ter direito. Às vezes você em casa está pagando a conta de energia muito alta e pode ter o desconto do baixa renda de energia e não tem porque não tem um cadastro único. Então um programa que a gente tem muito famoso também hoje é o BPC, que é pago para famílias com deficientes ou idosos que não tem condições de se manter. Que ele é pago pelo NSS, porém para dar entrada ou então para continuar recebendo, a família tem que ter sim um cadastro único. Então ele se tornou uma base de dados nacional do governo e ele utiliza sempre para estar fazendo manutenções desses programas sociais.